Nas últimas semanas, uma das perguntas que mais tenho recebido em minhas redes sociais é a seguinte O que aconteceu com o aplicativo Demineração Noldly? O aplicativo Demineração Noldly parou de pagar? E várias outras perguntas nessa mesma pegada E por conta de tantas perguntas assim, resolvi pesquisar de A a Z até achar a resposta Estarei passando ela aqui pra você neste vídeo de hoje Pra você que tanto tem me perguntado nos últimos dias E o motivo de eu estar recebendo esse tanto de perguntas referente a este aplicativo de mineração É por conta dessa exata mensagem aqui As transferências de tokens NODL estão temporariamente indisponíveis Esta mensagem aqui está aparecendo pra todo mundo que usa o aplicativo de mineração Noldly E o que é o NODL? Nada mais é do que o token minerado dentro deste aplicativo que já tem valor de mercado e tudo mais Então por conta desta mensagem, muitas pessoas estão vindo até mim e me perguntar O que está acontecendo, se o aplicativo parou de pagar, se virou scan e tudo mais E a resposta é muito simples O aplicativo, durante os últimos meses, tem passado por uma série de atualizações E uma dessas atualizações é referente ao que eles chamam de NOD O NOD Parachem E o que acontece? Essa atualização específica do Parachem, do NOD Parachem, teve uma grande falha E por conta dessa falha nos NODs, não é possível contabilizar ali as moedas nas carteiras, fazer as transferências, as transações e tudo mais Então por conta dessa atualização em específico, as transferências da moeda minerada estão temporariamente indisponíveis Simples assim, até recomendo que você acompanhe as redes sociais oficial do projeto E principalmente vai lá no Medium deles, que tem tudo lá, tem tudo que está acontecendo Então dá uma olhada lá para você acompanhar uma série de atualizações Tem muitas atualizações legais, inclusive Tem um novo aplicativo Paralelo que eles lançaram Que é um aplicativo para você turbinar ainda mais a tua mineração e ganhar mais Tem vários sistemas de NFTs, tem muita coisa nova Inclusive se você quiser que eu trago essas atualizações no canal assim como vocês pediram este vídeo aqui Pode deixar nos comentários que eu trago então os vídeos que vocês pedirem Então o que é que vai acontecer aqui? Basicamente houve este problema na atualização E por conta disso está tendo essa falha, mas não é que o projeto parou de pagar e tudo mais Não, o que é que você precisa fazer? Continuar minerando Porque ele mesmo fala lá nessa mensagem Você pode continuar minerando sem nenhum problema Que a tua mineração não vai ser afetada Quando voltar então, essa atualização for corrigida Você vai receber as tuas moedas que você minerou E até tem uma informação aqui bem interessante que é o seguinte Depois que a produção do bloco for retomada, ou seja, corrigir Este problema do Node para Shen A primeira ordem será alocar recompensas periódicas anteriormente aos nós do Node A equipe principal estima que isso levará menos de 7 dias para alocar totalmente as recompensas perdidas anteriormente Ou seja, você vai continuar minerando e quando voltar vai levar no máximo 7 dias Para eles conseguirem resgatar para todo mundo as recompensas Então o que você precisa fazer? Continuar minerando Acompanhar eles principalmente lá no Twitter Pois é lá onde eles vão estar soltando essa informação de quando que vai acontecer Não tem data para corrigir isso, então é imprevisível a data Mas acompanhe no Twitter que eles vão estar avisando Olha só, o Node para Shen foi atualizado, está tudo ok Agora vocês vão estar recebendo as suas moedas mineradas em até 7 dias E as que foram mineradas durante esse período ali de atualização do Node para Shen Mas depois que houver atualização aí você vai receber diariamente, tá? Então não vai ter nenhum problema não Então é isso que aconteceu, foi só um problema, foi só um erro, uma falha na atualização Nada mais que isso, pode continuar minerando sem nenhum problema Interrompendo rapidamente este vídeo daqui para trazer uma oportunidade para vocês estarem ganhando dinheiro Criptomoedas gratuitamente onde vocês vão estar podendo partilhar aí de 150 dólares gratuitamente em criptomoedas Então vem aqui para a tela do meu computador para vocês verem como participar É muito simples, muito fácil, muito rápido Bom, essa daqui é mais uma promoção que a nossa parceira aqui do canal BitMart trouxe para vocês Pediu para eu trazer para vocês como sempre Então o que vai acontecer? Vai ser um total de 150 dólares em criptomoedas Sendo um total de 6.500 moedas E tudo que você precisa fazer é seguir o Twitter aqui da BitMart, BR, tá? Então vou deixar o link para vocês acessarem Vocês têm que vir diretamente aqui para este post Curtir e dar um retweet aqui nesta publicação E marcar 3 amigos aqui também nesta publicação Vocês vão também pegar o ID de vocês ali da BitMart E colocar aqui nos comentários juntamente aqui com os 3 amigos, tá? A marcação dos 3 amigos tem aqui a data de eterno O ID nada mais é do que aquele teu código de ID lá da tua corretora BitMart Basta colocar aqui E aí a última regrinha que você precisa fazer é seguir o Instagram também da BitMart Então feito isso vocês vão estar participando, tá? E se você não tem cadastro na BitMart Vou deixar também o meu link aí na descrição do vídeo para vocês fazerem cadastro Então feito isso aqui vocês vão estar participando Serão um total de 3 ganhadores que vão estar partilhando ali Desse total de 150 dólares Ou seja, cada pessoa vai poder ganhar ali 50 dólares Então mais uma promoção da BitMart Comente aqui Obrigado BitMart Para eles trazerem mais oportunidades aqui para vocês, beleza? Então fiquem com essa promoção Esperem as próximas E aí é claro Para você estar acompanhando as atualizações de perto Deste aplicativo e de vários aplicativos de mineração É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações Na opção Todas as Notificações E agora para você que não conhece esse aplicativo Ou quer conhecer melhor Vou deixar aqui do lado direito um vídeo Onde eu te mostro como baixar ele Fazer cadastro, como minerar e tudo mais Está bem completo este vídeo aqui E aqui do lado esquerdo vai ficar a nossa playlist aí Sobre o aplicativo Sweat Wallet Sweat Coin Onde é mais um aplicativo para você ganhar criptomoedas gratuitamente Então espero que tenha respondido a tua dúvida A gente se encontra nesses vídeos aqui Valeu!